Fala galera, eu sou o Guilherme Trinidade e você está assistindo o canal RTF. E hoje você vai aprender algumas dicas de como deixar os seus golpes mais rápidos. Como trabalhar um treino específico para velocidade, velocidade dos seus golpes de mão. Hoje participa aqui com nós o Rafael Paz, aluno da Box School, já participou com nós em outros vídeos. Confere aí. Então galera, de maneira bem simples, eu quero trabalhar velocidade. Eu quero que o Rafael tenha golpes mais rápidos. Eu não vou trabalhar combinações complexas, vou trabalhar muito simples. Nesse primeiro momento, apenas golpes retos. Trabalhando em dois, quatro e seis. Dois jab direto, quatro jab direto e seis jab direto. Repetido. Então eu quero o quê? Porque ele tem uma velocidade de percepção. Quando eu largar o comando, dois, ele joga dois jab direto. Quatro, seis, dois, quatro. Vou jogar de forma aleatória e ele vai ter que responder na maneira mais rápida possível. Então, muito simples. Dois. Dois. Quatro. Quatro. Trabalhar a movimentação para ele não ficar parado. Esse é o tempo de recuperação dele para ele respirar. Seis. Seis. Dois. Dois. Quatro. 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 Seis. e seis. 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 Dois. Dois. 1, 2, 4, 6, 2, 2, 6, 6. Entendemos o seguinte, eu preciso que para a mão dele fique rápida. Eu preciso que ele repita incessantemente, várias vezes, várias vezes, o mesmo movimento, da maneira mais rápida possível. Ele aumenta a velocidade e a resistência, porque ele fica repetindo muito, muito, muito. Ele vai fadigar. A mesma coisa se tratando em golpes curvos. Eu posso trabalhar, primeiramente, de maneira isolada, só os cruzados, apenas os uppers. Então, da mesma maneira, 2, 4, 6, 10 segundos sem parar. Vou dar um exemplo com um upper. 2, 2, 2, 2, 4, 4, 6. Sem parar, vai! Sai, sem parar, vai! De forma a fadigar ele. Entendeu? Então, ele vai sentir o cansaço, vai sentir cada vez os braços mais pesados e vai sentir que vai ficando lento. Mas é dessa forma que a gente vai aumentar a resistência e a velocidade dos golpes dele. Trabalhando apenas com a manopla. Nada mais. Sem muita invenção, sem muita... Não existe magia, não existe mágica. Existe treino. Repetição. Aperfeiçoar o movimento. Observe que ele não fez os movimentos de quadril muito, muito grande, porque o foco está no trabalho de mão. Mãos rápidas. Respostas. Tá? Então, não é um treino técnico. É um treino de velocidade. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. É muito simples. O treino é específico. Se você quer ter socos rápidos, você precisa treinar os golpes de maneira rápida. Então, você precisa de repetição com velocidade. Então, o treino de manopla é excelente. Não adianta inventar muita fantasia, faça isso, faça aquilo. Isso não existe. Hoje a gente agradece a participação do Rafael Pass. Se você gostou, clique em gostei, inscreva-se no nosso canal e nos siga nas redes sociais. Por hoje é só e até a próxima. Para o ímpar. Já. Ganhei. Está com consequência em tomar no butuco. Vai, vai tomar na consequência agora.